Então vai em frente, tchau, tudo bem Um dia quem sabe a gente se vê por aí Você não entende, tá tudo bem Eu não sou seu, nem de ninguém Com a minha mão apaguei o espelho Um palavrão em batom vermelho Te procurei, você nem fechou a porta Deixou a chave, levou o chaveiro Largou a escova no nosso banheiro Você foi, nem se despediu Então vai em frente, tchau, tudo bem Um dia quem sabe a gente se vê por aí Você não entende, tá tudo bem Eu não sou seu, nem de ninguém Eu sei, às vezes eu exagero Tem que ser sempre do jeito que quero Te procurei, você nem fechou a porta O seu perfume no meu travesseiro Por toda casa, sendo o seu cheiro Você foi, nem se despediu Então vai em frente, tchau, tudo bem Um dia quem sabe a gente se vê por aí Você não entende, tá tudo bem Eu não sou seu, nem de ninguém Mas se quiser viver uma vida sem roteiro Me sorria com seu rosto inteiro Me sorria com seu rosto inteiro Me sorria com seu rosto inteiro Com seu rosto inteiro Com seu rosto inteiro Me sorria com seu rosto inteiro Me sorria com seu rosto inteiro Me sorria com seu rosto inteiro E aí Turcu bastante E aí Me sorria com seu rosto inteiro E aí E aí laut